Oi gente, eu sou a Fran Freire, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal e no vídeo de hoje, gente, é um vídeo de desafio É direito e esquerdo o nome do desafio, vamos fazer em família, eu estou bem ansiada, porque eu tenho certeza que eu vou ganhar Eu! Eu vou ganhar E é isso, se vocês gostam desse tipo de vídeo, vai deixando o like, se inscrevam no canal, ative o sininho de notificação para vocês não podem dar aquela por aqui E me sigam no meu Instagram, Fran Denain Freire, vamos comigo, rodar a vinheta Ó, vamos colocar na bexiga as prendas, estão aqui, já vou mostrar para vocês, vamos colocar aqui E aí vamos supor, um escolhe direito, aí tem que ver se vai se sujar, né, se vai ter lá essa prenda Se não tiver, vamos ver quem vai ganhar no final, que fica menos sujo, por pontos E aqui vão ser as coisas que a gente vai colocar, essas coisas aqui são todas vencidas, tá gente? Ó, ficou muito cinco, três, já foi, esse polvilho aqui é uma pena, mas olha o tempo que já está vencido Tem esse chazinho aqui, ó, de régua especial, vencido há muito tempo também E tem essa a ver também que está vencido, o potinho, o plástico que a gente jogou fora, mas está vencido Vamos lá colocar nessas bexigas para começar Gente, tem um pouquinho de suco de geladeira, vou tentar apesar que eu não tenho fúria, eu não sei nem como a gente vai começar a colocar essas coisas Mas vou tentar colocar um pouquinho aqui desse líquido, ó, devagar Dá pra outra aí, vou encher aqui E lembrando, gente, que eu estou fazendo aqui, aí a gente vai deixar ali no lugar ali selecionado Coisas que tem aqui escondido, o que tem e as bexigas que não tem Quando a pessoa for pegar, vai trular a pessoa que vai, a vez da pessoa, ela vai saber qual que tem e não tem, né? Então por isso que a gente vai fazer junto e colocar lá Gente, aqui estão as bexigas, olha só Assim, não dá pra ver o que tem, né? Essas daqui estão sujas, mas não quer dizer porque está com polvilha Porque foi sujando aqui do chão, caiu, enfim E agora vamos começar, a pessoa também vai estar de costa Vai um pouquinho pra frente, filho, pra dar espaço Deixa eu arrumar Ó, vai estar ali a ringue Aí vai, nós vamos estar de costa aqui, ó, nesse espaço Vocês vão entender, então bora, quem está animado Então vamos tirar um Joaquim Pô aqui já Calma aí Joaquim Pô Joaquim Pô É sobre o vídeo Tchu, 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 tchu Vamos arrumar aqui Então vamos lá, gente A gente já está aqui preparada Não pode olhar pra trás Acabei de olhando Não pode Antes de começar, vai deixando o seu like Se inscreva no canal, tá? Vocês não forem nada do que eu amo por aqui E se vocês quiserem mais desafio como esse Deixa aqui nos comentários Que a gente traz mais gente, mais familiares Isso é bem massa Então vamos lá Eles me estão ansiosos, hein? Eu vou querer... Direita Olha o preguinho, filho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Já comecei a ver, hein? Ai, meu Deus Olha isso Vamos ao próximo Vamos ao próximo É eu, nele é você, papai Vai, papai Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Esquerda Esquerda Vamos lá Caiu pra no lado Ata! Não é suco! Suco! Mostra aqui perto Como é que ficou Aqui a cabecinha, ó Aqui, ó E pra cá Então vamos lá Agora eu faço no vagabundo Vira pra lá Suco! Ai, não sei lá Não sei lá Que vai vir do papai É suco! Direita ou esquerda? É, esquerda Esquerda Esquerda? Vou fazer esse dado Vamos lá Vem na carequinha do papai Um, dois, três Ninguém pegou mexiga sem nada ainda, hein? Ninguém Ninguém fez esse dado Agora eu gravei Tá engraçado, né? É meu cabelo com chocolate, gente Acabei de lavar o cabelo e esqueci Direita ou esquerda? Esquerda Lá, né? Ai, meu Deus que não seja água De novo O chocote Olha isso aqui, gente Se tu O Antônio De novo, chocote De novo Agora eu não O Antônio foi apenas um suquinho Uma pouquinho Tem que colocar uma água no corpo dele já Direita ou esquerda, filho? Direita Calceira Será que vai ter alguma coisa? É o chocolate Agora eu não, papai Direita ou esquerda? Agora eu quero direita Direita Daqui Um, dois, três e dois Que engraçado Agora só é Olha, tá bom susto Nossa, meu bonito Tá muito gelado? Não Meu Deus, é água não Tudo menos água, gente Ai, não pode olhar Não pode Direita ou esquerda? Direita 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 Ah, cadê o negocinho? Te dei, filho? Não Ah, não acredito que eu joguei fora Põe, põe, põe Isso aqui que dá Eu fiz assim Três, dois, um Ganhei Não tem nada Ganhei Ganhei Estou ganhando Encontro para a mamãe Encontro para a mamãe Eita Direita ou esquerda, filho? É, esquerda Será que é água? Será? Ele fica sem graça, Marlon Está rapidinho Você que pediu Eu estou com ponto, hein, gente Estou com ponto Que não fiquei, que não filhinho Ai Você que pediu É eu? Vamos lá, agora É gelada essa água? Direita ou esquerda? Eu pedi esquerda Será que tem água? Será, Tomara? Não tem nada Não está tremendo Papai tremendo Ele inteiro Então, um a um, hein Um a um Ah, me abandu Do meu short aqui Meu cunzão Eu não Pai, não tem problema Pai, tudo bem nos águas Me ajuda Águas eu não quero É eu Direita ou esquerda? Direita ou esquerda? Não, não Direita Não Direita Já estou de direita Exato Tem ou não tem? Como é que não esteja? O que? Aqui, ó Desse lá Não trocou Não, não estou no chão Mano, isso não chega Ah, que coisa de louco Ai, o primeiro de louco Aí, ele trocou Trocou mesmo Não vale, gente Agora, quem é? O Anthony, né? Que é pro papai Olha isso É virar um chocou É virar um chocou É um chocolate É um chocolate É um chocolate Aqui, se fosse leite Ai, gente Que gelo Direita ou esquerda? Direita Direita Esquerda e esquerda Esquerda É o melhor de todos Um, dois, três e dois Agora de novo Agora sou eu Agora sou eu E aí, gente? Vocês estão gostando? Vai deixando um like aí Pra me ajudar A nossa brincadeira Escreve o canal Deixa um like Pra gente voltar Se vocês estão gostando Vai deixando mais aí Porque a gente vem Vários desafios Né, família? Isso aí Família Direita ou esquerda? Esquerda Não pode entrar lá Tem que ser o verdadeiro Ai, eu tô de novo Não acredito Agora foi todo aqui Olha Ai, minha garota Ela tá ali só olhando Não, nem batiu Que palhaçada é essa? Direita ou esquerda? Esquerda 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 Bem temperada E a filha de novo Vamos Vamos Muito legal, gente Você pode fazer com o seu pai E com a sua mãe Isso Direita ou esquerda? Direita Direita Direita? Direita Ei, eu quero só eu Todo mundo tomar banho depois Primeiro monta para não ficar olhando, pega aqui para não olhar vai, já pegou Mê, segura aí, direita ou esquerda? esquerda Maria tudo menos água ai que porra, agora sou eu a outra a outra direita ou esquerda? direita ou esquerda? direita ou esquerda? direita 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 estou me matando na cara hoje é só noite, mas vai tudo para fora teve sorte, hein? não foi só na roupa agora é a última rodada tem três bexigas duas cheias com alguma coisa e uma vazia vamos ver qual que ele vai tirar vou escolher aqui direita ou esquerda? esquerda esquerda querida ah não, na última rodada vai e este, vai e outra duas, acertar a última rodada uuuhuhu tiqui 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 mais que eu me mexe agora a última rodada, bora quem perdeu, leva mais que mais sujeira vai pegar a sua última bexiga direita ou esquerda? direita E aí, mexe-me, mexe, bora e bora. Tá aqui. Como eu? Vem. Ai, tem que dar. Tem que dar. Quem conseguiu ganhar o rosto, sabe? Eu tirei um vazio, você é um vazio. Eu tirei dois. Ah, já é. Olha que estourou. Gente, eu lembro assustado. Essa foi a nossa brilhante, o desafio da bexiga. Espero que vocês tenham gostado. Deixa muito like. Se inscreve no canal. Muito obrigado. Para ficar ligado para os próximos vídeos, os próximos desafios, ative o sino de notificação. Vocês não entendem? Que rola por aqui. E me siga no meu Instagram. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.